Abre aqui. Põe ela em cima ali ó. Sexta-feira tem que pôr no lixo. E esse monte de coisa que ganhou aqui na cozinha aqui? E esse monte de coisa que ganhou na cozinha aqui? Esse monte de doce que ganhou aqui na cozinha ó. Ó esse monte de salgadinho, bolinho aqui. Ó que tanto que mandaram aqui. Ele vai falar pra vó. Fala vó. Eu tenho um monte de duas, duas e meia de cerveja. É, tem que abrir e ver com a gente. Mas ela não tá preocupada com cerveja. É, eu sei que tá preocupado com a cerveja, rapazinho. Vamo pôr o aparelho nele. Tchau. Tchau.